Em Araraquara, a polícia descobriu um local que armazenava produtos agrícolas. Até o momento, ninguém foi preso. O repórter Murilo Molinari tem as informações. Os produtos estavam armazenados neste barracão, no Jardim Santa Lúcia, em Araraquara. As investigações tiveram início na cidade de Valentim Gentil, na região de Votoporanga. Os policiais chegaram ao local no fim da tarde de terça-feira. Foi preciso arrombar o espaço para ter acesso. Dentro, vários produtos de defensivos agrícolas de origem duvidosa. Quando nós entramos aqui, nós encontramos esse grande número de defensivos. A primeira carga nós já conseguimos identificar e apurar, que seria essa de Valentim Gentil. E agora nós estamos trabalhando para identificar as outras vítimas. A polícia acredita que os produtos foram roubados em várias regiões do estado. E durante esta quarta-feira, empresas agrícolas da macro-região, vítimas de furto, estiveram no local para tentar identificar os produtos. A gente está fazendo o levantamento. Nós achamos que pode ter vítimas de todo o estado e até estados vizinhos aqui. Então nós estamos, através dos lotes, do marca, entrando em contato com os fabricantes para fazer esse rastreio. A estimativa é que mais de 40 milhões de reais em produtos estejam armazenados no local, que foi locado no fim de fevereiro. As investigações continuam. De Araraquara, Murilo Molinari, para o Jornal da Clube.